Antônio Caléu é acusado de realizar assaltos em Parauapebas. Segundo informações, na tarde do último sábado, ao tentar fazer uma nova vítima na PA-160, no bairro Cidade Jardim, ele foi surpreendido com a reação do esposo da mulher que estava sendo assaltada por ele. O esposo da mulher ainda foi atingido com uma coronhada na cabeça, durante a luta corporal com o acusado. Eles queriam um assalto, aí ela foi interconselhada dela e eu perguntei o que era isso, para ele parar com isso. Aí ele partiu para mim, querendo o meu também, eu digo, ó, não vou te dar no salão, porque eu não preciso de dar no salão, eu vou te atirar. Eu digo, rapaz, vou atirar. Antônio, tua arma é de brinquedo, se não tem bala, é de brinquedo. Antônio, se é de verdade, não tem bala. Aí eu partiu para cima dele, realmente não tinha bala, ele realmente é uma arma simular, né? Aí ele correu, largou a moto, o pente caiu logo no chão da arma. A guarnição da guarda municipal foi acionada e se deslocou até o local e fez a captura do suposto assaltante. Com o mesmo, se encontrava um simulacro de pistola, né, o celular da vítima e uma moto, né, que a gente, uma POP100, que a gente não sabe de quem é o proprietário. A gente está vendo aqui no banco de dados, só que, infelizmente, ainda não conseguimos ver se tem ou não, né, o registro de roubo. Ainda segundo a GPM, a arma era falsa. Porém, o inspetor Walter Lann fala sobre o risco de reagir a um assalto. A vítima correu um risco muito grande, né, ao entrar em luta corporal com o humilhante, né? Não se sabe, é um simulacro, mas poderia ser uma arma de verdade, então a gente não recomenda esse tipo de reação. Ele levou sorte, né, graças a Deus aí não teve nenhum mais, maiores danos, mas poderia ter sido aí uma vítima fatal, tendo em vista que o indivíduo, né, o acusado disse que ia tirar, que ia tirar, tentando intimidar o mesmo, mas, infelizmente, graças a Deus era um simulacro, então a vítima aí, graças a Deus, está só com lesão corporal, vítima aí da coronhada. Junto com o acusado, foi apreendida uma motocicleta. Antônio Caléu foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas para os procedimentos cabíveis.